Vai.. vai vai apagar... Vai apagar.. Corre.. Corre.. Olha para a vela.. Olha para a vela.. Imagina ele está usando o outro vento aí no INDEL Mas o vento está vindo nessa direção? Agora sim. Ele está ainda voando. Só que tem que posar mais para lá. Ele está posando lateral e o vento vai posar caudal. Quase caudal. Olha como a vela está caindo. A posição que o vento empurrou era a posição que ele tinha que ter...